Alfa no topo tá salsa, ela rebola por ice Alfa na caixa tá nice, ela rebola por ice Ela quer cola pro hype, ele quer imitar meu naipe Mas não tá pronto pro fight, mas não tá pronta pra naipe Alfa no topo tá salsa, ela rebola por ice Alfa na caixa tá nice, ela rebola por ice Ela quer cola pro hype, ele quer imitar meu naipe Mas não tá pronto pro fight, mas não tá pronta pra naipe Ninja, cansou de falar de mim, tá emocionado então pode parar Enquanto você se emociona, tua mina jogando querendo lidar Sou o avagaralho, então sou o micaralho, só quero minha taça Essa é minha existência altura, seu filho é da puta e eu vou te matar Eles tão se emocionando mano, enquanto eu to gastando mano Eu to cagando e andando mano, por que você ta pensando? Quer falar de mim? Fala, ou melhor faz um adis Então segura tua onda, ou vai me fazer um adis A mina tu ama, me quer? E tu tá ligado qual é? E suas condutas de puta, nunca saberão da minha luta Quem diria que BL? E eu tá fazendo trap Guarda esse nome e não esquece, DBXD, DBXD Alfa na cena, cês não aguentam Sabe o que escreveu, dá tapa na venta Sexo, isso é normal Sabe o que lá que tem flow é normal Senta no pau, fica no pau Senta aí, ganda gostoso e alhão Sei que tu quer, vem com a mulher Sabe que o loco tem pás que é funhão Sabe comer, dá uns migué Joga essa roupa que eu te deixo flex Vem com a novinha, vem lolitinha Joga essa roupa pro trap, é que a cria Deixa eu te falar, vou combinar Te duro meu link se você me mata Mas sem pressar, cola lá em cá Sabe que a tarde o meck vai rolar Bunda que desce, bunda que sobe Ela rebola na ponta da block Bunda que desce, bunda que sobe Pro sofá desce na ponta da block Bunda que desce, bunda que sobe Ela rebola na ponta da block Bunda que desce, bunda que sobe Pro sofá desce na ponta da block Sobe mais fumaça, desce álcool nela Sobe a voz dos parça, ela abre as pernas Tá vindo, mas sim, cultura avisou Com essa louca eu brinco, aqui é sem caô Um refrão clichê, um refrão chiclé Unidonite, qual alface que é? O meu sonho é foda, a Tamina gosta Sabe que eu sou foda, por isso debocha Fala do meu som, diz que eu não sou bom Que errei o flow, que errei o tom Fala do meu som, diz que eu não sou bom Que errei o flow, que errei o tom Fala dessa porra, até metade do que eu fiz Com meu pão na boca você quer me fazer diz? Minha vida ia ter gabarito quiz Tá puto com a mina só porque ela me quis Viu que ela agamou no meu flow Paris Depois disso aqui eu vou pros Andes Viu que ela agamou no meu flow Paris Depois disso aqui eu vou pros Andes Alfa no topo tá salsa Ela rebola por ice Alfa na caixa tá nice Ela rebola por ice Ela quer cola pro hype Ele quer imitar meu naipê Mas não tá pronto pro fight Mas não tá pronta pra naipê Alfa no topo tá salsa Ela rebola por ice Alfa na caixa tá nice Ela rebola por ice Ela quer cola pro hype Ele quer imitar meu naipê Mas não tá pronto pro fight Mas não tá pronta pra naipê Alfa no topo tá salsa Ela rebola por ice Alfa na caixa tá nice Ela rebola por ice Ela quer cola pro hype Ele quer imitar meu naipê Mas não tá pronto pro fight Mas não tá pronta pra naipê Alfa no topo tá salsa Ela rebola por ice Alfa na caixa tá nice Ela rebola por ice Ela quer cola pro hype Ele quer imitar meu naipê Mas não tá pronto pro fight Ele quer imitar meu naipê